E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo do quadro Dicas de Mestre. E hoje eu vim trazer pra você oito dicas sensacionais de Red Dead Redemption 2. Esse jogaço da Rockstar de Velho Oeste. E se você não viu meu vídeo de curiosidades do primeiro Red Dead Redemption, eu vou deixar o link na descrição e aqui em cima do card. Antes de assistir esse vídeo, vê lá que tá incrível! Já assistiu? Tem certeza? Então vem comigo nessas oito dicas incríveis! Leve sempre consigo ao menos um kit para reanimar os seus cavalos. Se você não quer ver a triste cena de sacrificar um animal ferido, você tem que levar um kit de sobrevivência para seu cavalo. Esse kit pode ser comprado em qualquer loja em geral no game. Quando seu cavalo estiver ferido e caído, tem um tempo pra você utilizar esse kit, então não demore muito, viu? Se você não conseguir utilizar a tempo esse kit, seu cavalo desaparecerá para sempre, assim como o vínculo que você criou com ele. Então, tome muito cuidado ao utilizar o kit de sobrevivência para seu cavalo. Atualize sempre seu alojamento o mais rápido possível. No seu acampamento tem sempre um livro de registro onde você pode ver as coisas que você adquiriu para melhorar o seu acampamento. E esse livro também é utilizado para adquirir novos equipamentos para seu acampamento. E isso vai te custar apenas 220 dólares. Fazendo isso, você inspira outros membros do seu acampamento a realizar missões pra você. E com isso, você tem mais tempo pra fazer outras atividades. Melhorar o seu acampamento também aumenta e muito a sua classificação de honra. Então, invista sempre em seu acampamento. Isso é extremamente importante. Obtenha sempre os mapas para viagens rápidas. Depois que você melhorar um pouco o seu acampamento, você vai desbloquear uma nova funcionalidade para o acampamento de Dutch. Que é a opção de utilizar um mapa. Esse mapa vai te custar 325 dólares e vai servir para você fazer uma viagem rápida de uma missão para seu acampamento. E como o mapa em Red Dead Redemption 2 é enorme, você vai precisar ir muito dessa viagem rápida. Para agilizar o processo das missões. Se você tiver um dinheirinho sobrando, você também pode pagar uma carruagem para te levar a seu acampamento. Qualquer coisa que você obtenha para viajar mais rápido em Red Dead Redemption 2 é válido. Visto que o mapa é gigantesco. Então, não perca muito tempo andando por aí. Apertar a tecla pra cima no D-pad do seu controle é uma ferramenta extremamente importante enquanto você atira em seus inimigos. Se você apertar o D-pad pra cima enquanto você mira, Arthur vai apontar para cima a sua arma. E quando você apertar o gatilho direito para disparar a sua arma, ele vai dar um tiro de aviso. E isso pode ser utilizado para intimidar NPCs, assustar a vida selvagem e ser incômodo no modo geral. E para isso, use essa mecânica com sabedoria. Complete o modo história para desbloquear um receptador e um coldre extra. Se você está pensando em penhorar bens que você roubou ilicitamente, você vai ter que terminar primeiro o modo história. Quando você terminar o modo história, você vai conseguir fazer contato com o receptador que vai te possibilitar a venda desses produtos ilícitos. E o modo história também é necessário para que você desbloqueie um coldre extra. Com isso, você vai poder empunhar duas armas ao invés de uma. E confie em mim quando eu digo para empunhar uma pistola numa mão e uma espingarda em outra. Isso é extremamente apelão. Não, eu disse não. Não venda suas joias. Por mais que seja tentador a vender essas joias para o receptador, que te dará bastante grana, não faça isso. Esse receptador também pode criar talismãs com suas joias. E esses talismãs são equipamentos especiais que desbloqueiam melhorias permanentes. A maioria desses talismãs exigem certas joias e partes de animais lendários. Certifique-se de ver muito bem o seu inventário antes de sair vendendo qualquer coisa. Apertar o botão esquerdo em seu D-pad altera a ordem de ombros enquanto você mira. Essa mecânica é tão importante que o jogo não te mostra. Você tem que aprender sozinho. Então anota aí para não esquecer. Então aperte o botão esquerdo do D-pad enquanto você mira para alternar os ombros e garantir que você não vai morrer em combate com o inimigo. Isso é especialmente útil quando você entra em combate em ambientes fechados, onde tem muita gente para você atirar. Nas suas caçadas, tente sempre atingir as 3 estrelas. Então você quer aquela pele perfeita de um animal e não tem aquela munição perfeita para o ataque, mas é de extrema necessidade aquela pele do animal? Seus problemas acabaram, meu amigo. Antes do tiro fatal, utilize sabiamente o binóculo para mirar. Se os animais tiverem classificação de 3 estrelas, você vai conseguir uma pele perfeita desde que faça um tiro fatal com a arma certa. Quer dizer que nos encontramos de novo, Bill? Pois é, Cal. Vamos para uma disputa de tiro então. Ah, está pronto? Vamos caminhar até o meio então. Ok, tudo bem, Cal. Eu vou vencer de você de qualquer maneira, seu estúpido. Vamos ver então quem é melhor no tiro. Vou estourar os seus miolos, seu imbecil. Não, de logo, Cal. Você está demorando muito. Vamos lá, prepare-se. Agora vamos nos virar, tá bom? Tá, vamos lá. No 3, tá? Ok? 1, 2... Eu vim pegar vocês dois, seus idiotas. Venha cá, Cal. Me solte, seu imbecil, sai fora. Seu estúpido, eu vou te fazer em pedacinhos, seu imbecil. Me solte, corra, Cal. Oh, Bill, socorro. Volte aqui, desgraçado. Então, gamer, gostou desse vídeo de Red Dead Revention 2, dessas dicas sensacionais? Se você gostou do vídeo mesmo, dá um like aí embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. E até mais, hein? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto